Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de fechamento do mercado, olhando para o que acontece com a soja lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi um dia negativo, quedas em torno de sete pontos nos principais vencimentos, mas depois de um pregão com uma oscilação positiva bastante interessante na sessão de ontem. A gente tem a soja se mantendo firme acima dos 15 dólares por bushel, março acima dos 15,40 ainda. No entanto, a gente tem que entender quais são os cenários que virão pela frente e principalmente que momento é esse para a participação do produtor brasileiro no mercado. Quem está comigo hoje é o meu amigo Marcos Araújo, analista lá da Agra Invest, está aqui já no vídeo. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender. Essa sessão de hoje, o mercado foi negativo, teve algum motivo, algum fundamento que justificasse essa movimentação e o que a gente pode esperar daqui para frente lá em Chicago, hein, Marcos? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês novamente. Pois é, nós tivemos aí um feriado prolongado. Na segunda-feira foi feriado tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Portanto, nós tivemos o pregão noturno na soja, que iniciou com uma abertura mista até operando um território negativo. Porém, nós tivemos nesse final de semana geadas que ocorreram na Argentina. Para você ter uma noção, temperatura na Argentina beirava os 40 graus Celsius na semana passada e durante o final de semana, com essa frente fria, chegou a menos 2. E agora, a temperatura na Argentina já volta a superar a casa de 30 graus Celsius. Um grande estresse, um grande desafio, mais uma vez, para o produtor argentino. Infelizmente, também, essa condição do Naninha que vem perdendo força, é bom nós citarmos isso, tem trazido grandes prejuízos também para a agricultura gaúcha e parte das lavouras do Paraguai, Alexander. Portanto, ontem, Chicago predominou esses assuntos positivos, fez com que a soja fechasse em alta de 21 centavos de dólar por bushel. Hoje, num movimento de correção técnica, a soja na Bolsa de Chicago encerrou cotada com 7 centavos de queda. Muito bem. Então, ainda assim, Marcos, a gente tem preços muito interessantes lá em Chicago. Mas, quando a gente olha a formação de preços no Brasil, não é só de Chicago que esse preço se forma. Tem a ver com o dólar, tem a ver com os prêmios. Como é que está essa formação de preços por aqui? Excelente pergunta, Alexander. Importante nós avaliarmos dentro do tripé da formação do preço da soja, nós temos a cotação do Bush em Chicago, que reflete a realidade norte-americana, é um mercado de derivativos, portanto, o preço da soja que é praticado no mercado físico norte-americano, na cidade de Chicago, em localidades próximas a ela, onde ocorre o aviso de entrega, isso acaba repercutindo no contrato futuro de Chicago. Aqui para o Brasil, nós temos, portanto, o nosso prêmio, que no mercado internacional chamamos de BASES, que é o diferencial de preço do mercado físico brasileiro para o mercado da Bolsa de Chicago, o contrato futuro de referência. Portanto, esse prêmio pode ser um ágio ou um deságio. O prêmio, o BASES, ele reflete a nossa realidade local. As principais forças que movimentam o BASES local, aqui no Brasil, oferta e demanda local, dólar, a curva dos contratos futuros em Chicago. Portanto, nessa condição geral, se nós temos uma condição, uma grande oferta no Brasil, que o produtor, vendendo naquele preço, tem uma receita bruta, menos o custo total, ele está tendo um bom lucro, portanto, o produtor, ele vai ter mais aptidão à venda do seu grão. Consequentemente, ele vai estar aceitando maiores descontos pela soja, prêmios negativos. É o que nós vivemos nesse momento, Alexander. Chicago segue muito sustentável. Entre a safra norte-americana, pouca oferta, a China entrou comprando soja nos Estados Unidos, nós temos uma boa margem de processamento das indústrias nos Estados Unidos, uma boa margem também do biodiesel, isso tudo ativa o mercado norte-americano e dá continuidade para Chicago subir. Na contramão disso tudo, aqui no Brasil, uma maior safra, safra recorde, ao redor de seus 152 milhões de toneladas, essa questão da rentabilidade do produtor brasileiro, isso acaba fazendo com que os prêmios, o março, por exemplo, 40 centavos acima de 50, hoje, negociando prêmios negativos. Nós temos aqui o mercado fechando agora, o prêmio março, para uma soja em barco março, vendedores a menos 4, compradores a menos 10. Portanto, neutralizando boa parte dessa alta de Chicago com esse recuo dos prêmios aqui no Brasil, Alexander, sem contar do último tripé, que é a taxa de câmbio real. Ou seja, quando eu converto isso para real, eu tenho aí os ganhos de Chicago anulados, mas com preços que já atraem o produtor, Marcos, pelo fato da safra estar chegando, ele está mais disposto, está mais disponível para as vendas? Alexander, muita gente, sim, tem produtores vendendo, mas vendendo da mão para a boca, não estão tomando grandes decisões de venda. Quem deixou para vender por último agora, nós também temos uma pressão negativa na logística interna brasileira, Alexander. É importante falarmos, um frete Sorriso Porto tem girado hoje entre 500 a 550 reais por tonelada. Recentemente, esse era um frete que nós fazemos por 400 reais por tonelada, um aumento de 100 a 150 reais por tonelada, e que acaba repercutindo num preço a menor da soja, e quem paga essa conta é o sojicultor brasileiro. Então, a logística também tem contribuído demais para essa redução do preço no interior. Nós temos visto aí o preço do diesel a 6,30, e também os caminhoneiros têm sofrido bastante, não estão ganhando muito dinheiro com esse alto custo do diesel aí. Vale a pena também nós frisarmos esse ponto, tá, Alexander? Por isso que nós vimos chamando a atenção, né, esse mercado a gente chama de squeeze, de certa forma. Por mais que nós tenhamos uma capacidade de logística brasileira em torno de 90% da nossa produção, e tem varia de 85 a 90, nós temos várias regiões produtoras no Brasil que é deficitária na armazenagem. E isso também é mais uma pressão para que o produtor entre vendendo, sem contar esse estoque residual do milho e safrinha, e também agora com a soja, acaba também essa pressão logística fazendo com que o produtor venha para a venda. Bom, então a gente tem um cenário complicado. Qual que é a estratégia que o produtor pode usar nesse momento então, Marcos? Alexander, dito isso daqui, nós chamamos a atenção a exemplo do ano passado, que nós tivemos os melhores preços da soja em março do ano passado. Depois disso, o mercado caiu com a entrada da colheita argentina, por mais que ocorreu uma quebra, e esse ano também, já a produção argentina, algumas estimativas, apontam 35 milhões toneladas, contra 41 estimado pelo USDA, ou seja, 6 milhões a menos. O USDA também ainda está muito otimista em relação à produção paraguaia, de 10 milhões toneladas. A gente estima em torno de 8, 8,5 para o Paraguai, é o nosso número aqui. Portanto, nós temos condições ainda de Chicago subir. Porém, nós chamamos a atenção de uma curva de preço invertida. O que é isso? Os vencimentos curtos valem mais que os vencimentos longos, ou seja, nós temos Chicago em maio, números redondos, vai a 15,40, e Chicago, vencimento em novembro, a 14 dólares, o bolso. Portanto, é uma curva invertida de 1,40. Isso nos diz que vale muito mais a pena o sojicultor vender a soja no primeiro semestre do que manter a armazenada para vender no segundo semestre. Por mais que nós tenhamos uma valorização do nosso basis local, boa parte dessa valorização do basis aqui no Brasil vai ser neutralizada com essa curva dos contratos puros invertidos de 1,40. Agora, o produtor também tem que olhar com todo carinho, nós temos uma taxa de juros muito favorável para o sojicultor brasileiro em torno de 1% ao mês. Uma soja de 160 reais, considerando a armazenagem e quebra técnica, é uma alta mensal de pelo menos 2 reais por saca ao mês para compensar essa decisão do sojicultor de não vender a soja agora para vender no futuro. Então, se ele tem um objetivo de ter um preço de venda de 8, 10 reais por saca a mais, ele poderia alcançar e esse é o objetivo de venda dele, vendendo essa soja agora, aplicando o dinheiro, em 4, 5 meses, ele vai ter esse ganho financeiro de 8 a 10 reais por saca. Agora, seguro morreu de velho. Falando de uma gestão de risco de preço, dentro do tripé da formação do preço, nós temos Chicago, o basis que o produtor não consegue gerenciar e o câmbio, ele poderia fazer um seguro de alta, opções de compra, qual, para proteger a alta de Chicago e a alta do dólar. Pegando os dados econômicos do Brasil, tirando a questão política que traz essa ameaça para o câmbio, a expectativa é que o dólar venha abaixo de 5, numa condição normal. Então, nós temos recomendado que nossos clientes façam seguro de alta sobre o preço da soja na bolsa de Chicago e vamos correr o risco sobre o câmbio. E aí, você faz um estoque virtual da soja. Se a soja continuar a subir em Chicago, você vai ter um ganho financeiro. A tendência, falando dos fundamentos de mercado, é que os vencimentos mais curtos, maio, julho, devam subir muito mais que os vencimentos longos. Portanto, se a tua expectativa é para você fazer uma venda da soja no segundo semestre, você poderia muito bem vender essa soja agora e comprar um seguro de alta sobre o vencimento setembro ou sobre o vencimento novembro de Chicago. Eu já iria direto para o novembro porque você vai estar coberto todo o plantio no hemisfério norte, toda a especulação climática de junho e agosto e aí a colheita de soja da americana. Ou seja, antes disso, é opções do tipo americana, você pode sair dessas opções a qualquer momento e realizar lucro nela e computar esse ganho financeiro ao preço de ganho da soja e você soma teu preço final, faz tua contabilidade, é essa a nossa recomendação. Quer dizer, você tira o risco de levar essa soja adiante, quebra técnica, custo de armazenagem, enfim, investe esse dinheiro aproveitando os juros altos aqui no Brasil, mas se você acha que, porque a safra americana nem começou, agora que começam as especulações sobre ela, né Marcos, que o mercado pode virar no segundo semestre, usa esse tipo de artifício para participar de uma eventual alta lá na frente, um seguro de alta. Exatamente, Alexandre, se você pega o nosso histórico aqui para quem assina a nossa consultoria, nós estamos com mais de 50% da soja vendida nessa temporada 22-23, nós vimos vendendo soja futuro desde junho do ano passado nas nossas recomendações, nas fazendas que a gente administramos, nós estamos com 70% da produção comercializada já, entregando agora, fevereiro e março, por que que nós fizemos isso daí essa venda antecipada? Para adivinhar preço ou não? A nossa função não é adivinhar preço, nós aqui na Agriinvest acreditamos em quatro pilares da comercialização, e o nosso pilar chefe é o lucro, para isso a gente avalia custo de produção, produtividade esperada e o preço de venda, se nós estivermos numa região onde eu tenho maior estabilidade climática, Médio Norte, a região, no caso, mais do Mato Piba, algumas regiões específicas, diferentemente do Laninha, que afeta aqui o sul do Brasil, Goiás, também é uma região bem estável climaticamente falando, você poderia estar se avançando mais numa venda a termo visando o seu lucro, né? Nessa temporada nós tivemos uma disparada dos custos de produção de 4.500 para mais de 7.000 reais por hectare, falando em custo total, né? COI, COT e UCT. Portanto, isso é muito importante, infelizmente, é uma realidade distinta para o produtor gaúcho, segunda safra consecutiva de quebra, cada vez mais importante para as cooperativas e os produtores gaúchos garantirem um mínimo, um preço futuro através da compra de put, opção de venda, porque, através da put, você define um preço mínimo de venda do bushel, da soja e não tem obrigação da entrega física. Infelizmente, muitos agricultores gaúchos de novo não vão conseguir honrar suas vendas futuras diante de uma frustração de safra. Muito bem. Marcos, mas vamos lá. Você falou dessa questão do produtor participar, obviamente, e você falou também do custo de produção que foi mais alto no ano passado. Quando ele faz as contas, ele vê que aquela margem dele não é a mesma do ano passado. Tem alguma possibilidade dessa margem melhorar? E quando que efetivamente ele pode considerar uma margem boa para iniciar os negócios? Olha, Alexei, não é uma receita de bolo. Para cada produtor é uma realidade. Temos que também avaliar, por exemplo, dentro do custo de produção dele, qual que é a metodologia que ele utiliza como uma depreciação no maquinário, números decrescentes ou pela vida útil, tudo mais. Dito isso daí, também temos a revelação dos fatores, que pode ser um custo de oportunidade. Se é um produtor que planta em terra própria, qual que vai ser o nível de arrendamento dele? Respondendo para a pergunta feita sem produção, nesse momento, por exemplo, um produtor de Sorriso no Mato Grosso, se nós pegarmos um custo total de R$ 7.409,00 por hectare, nessa safra R$ 22,23, contra R$ 4.678,00 na safra anterior, pegando um preço médio de venda de R$ 150,00 a saca, o resultado, a margem operacional dele, receita bruta menos o custo total, está dando 26%, contra sempre 23% na temporada 2021-2022. Nós estamos voltando à nossa margem operacional, percentualmente falando, Alexandre, à temporada 2018-19. Portanto, essas últimas duas, três safras que nós tivemos no Brasil foram pontos fora da curva. Nós chegamos a ter lucro na sua agricultura de mais de R$ 4.000,00 por hectare, mais de R$ 5.000,00, a depender da região. E isso, olhando o histórico da soja, é muito bem. Foi um lucro muito bom. Agora, nós temos esse recuo dessa soja, dessa margem, voltando ao percentual da safra 18-19. Portanto, tomar muito cuidado. Nós também estamos tendo agora um ajuste sobre os custos de produção. Nessa safra que a gente plantou, estamos colhendo agora, a safra 22-23, nós plantamos uma alta disparada dos insumos, principalmente os fertilizantes e também os químicos. Desculpa. Então, agora, para essa temporada 23-24, as condições econômicas têm que ser favoráveis para o seu agricultor novamente manter ou até mesmo ter que aumentar a área de plantio. Se assim não for, novamente, a questão de segurança alimentar no mundo vira muito crítico. e aí Chicago é para cima. Muito bem. Mas aí, de novo, Marcos, uma margem de 123 no ano passado contra uma margem de 26 esse ano. Apesar de positivo, o produtor compara uma a outra e fica reticente de vender. Tem possibilidade dessa margem melhorar ou já era? O jogo está jogado? Olha, Alexandre, nós temos para depender disso, vamos lá, o produtor é um tomador de preços, falando agora de conceitos econômicos. É uma demanda derivada. O que a gente depende da soja? Nós dependemos da suinocultura chinesa a grosso modo. Portanto, é o consumidor chinês pagar caro pela carne suína para que os suinocultores ganhem dinheiro e tenham condição de pagar caro pelo farelo e óleo de soja, que consequentemente vai dar o preço pela soja em grão. Nesse momento, a suinocultura chinesa tem alguns lugares trabalhando com margens negativas. Não acredito que a soja, respondendo a pergunta não acredito que a rentabilidade da soja 22 de 3 vá chegar perto do que foi na safra passada. E essa margem, Marco, você citou o caso de Sorriso, ela é muito parecida nas outras regiões produtoras também? Sorriso, ele é mais penalizado em função do alto custo logístico. Logística, né? Nós temos um frete, por exemplo, de 500, 550 reais por tonelada. Se nós pegarmos Maringá, um frete em torno de 120 reais por tonelada, já essa margem do sujecutor do Paraná salta para 35%. O ano passado, o produtor paranaense foi penalizado com a frustração do clima também pelo Laninho. O Laninho, ano passado, foi mais abrangente e pegou não só o Rio Grande do Sul, pegou Santa Catarina, Paraná e também o Mato Grosso do Sul. Portanto, essa penalização do produtor paranaense do ano passado foi devido à frustração de safra. Tá ok? Muito bem. Agora, ok, a gente entendeu então o momento para o produtor brasileiro, mas vamos olhar Chicago, né? Vem por aí a safra americana, Marcos. O que a gente pode esperar dela? Amanhã, por exemplo, tem já o início dos trabalhos do Outlook, que já é a primeira referência aí do que vai acontecer com a safra americana, apesar de não ser muito pontual muito real, mas são as primeiras projeções já. O que dá para entender agora da safra americana e o que a gente pode esperar dela, na sua opinião? Excelente observação. Amanhã nós vamos ter um fórum do USDA falando da questão da expectativa diária de plantio nos Estados Unidos e na sexta-feira o USDA vai divulgar a estimativa do fórum de oferta e demanda na safra 23. É bem importante nós olharmos esses dados e também já temos estimativas médias do mercado sobre a intenção de, a expectativa de plantio nos Estados Unidos. Final de março, no dia 31 de março, tradicionalmente o USDA divulga o seu relatório de intenção de plantio. Então, esses dados amanhã e sexta-feira são importantes para que a gente já tenha um direcional do que vai ser o quadro de oferta e demanda nos Estados Unidos, já com a área amanhã. Portanto, se na sexta-feira nós tivermos uma confirmação de menor oferta, menores estoques, Chicago já vai continuar repercutindo em alta e mais alta ainda nos vencimentos curtos do que nos vencimentos longos ao ponto de subir o preço até racionar a demanda norte-americana. E sobre a decisão do que plantar, soja ou milho, como é que fica essa conta para o produtor? Boa, vamos lá. Eu fiz a conta agora pela manhã, pegamos Chicago novembro a 13,95, o vencimento novembro 23, 13, Chicago, e para o milho de dezembro 23, a 5,94, o bucho, plantando soja, um produtor de alta tecnologia no estado de Illinois, tem uma margem de 142 dólares por hectare, plantando milho, 140 dólares por hectare. Então, está uma briga bem assinada. Mas a vantagem está o produtor algodão no portal do Mississippi, que é possível plantar algodão, aí é mais favorável plantar algodão do que soja e milho naquela região. Muito bem. Bom, então, diante dessas informações, qual a tendência para Chicago, obviamente, levando em conta o que vai ser divulgado pelo Outlook amanhã? Mas a tendência é de Chicago se manter acima desses 15 dólares por bushel? Ou esse fato que você já ponderou da margem negativa na China, do fato da China estar comprando da mão para a boca, isso pode afetar de alguma forma os preços por lá? Nós acreditamos que Chicago refletiu na realidade americana, boas margens de processamento, ainda residual da exportação americana, nós temos condição de Chicago continuar sua trajetória de alta, tá ok? Principalmente os vencimentos do primeiro até o maio, julho desse ano, porém, segundo semestre é uma nova realidade, é uma nova safra e logo mais nós vamos ter a entrada da Argentina, por mais que nós tenhamos uma safra de 35 milhões de toneladas, a Argentina processão do soja vai ter farelo e óleo de soja, isso pode comprimir as marcas indústrias aqui no Brasil e também americano, o que poderia depois desse mês, a partir de março, de abril em diante, com a entrada da Argentina poderíamos ter uma pressão mais negativa sobre Chicago. De curto prazo, na nossa opinião, Chicago é firme e infelizmente aqui no Brasil com essa condição de rentabilidade, necessidade de fazer caixa, pagamentos de financiamentos 30 do 3, 30 do 4, 30 do 5, o produtor vai tentar vender um pouco e isso pode sim continuar pressionando os nossos prêmios aqui no Brasil. Passando esse supor, automaticamente deve ser uma recuperação em V dos prêmios da soja aqui no Brasil. Muito bem, então nesse primeiro momento Chicago até pode ganhar, mas os prêmios devem tomar parte desses ganhos, né Marcos? Exatamente, e daí correndo parar do lado aí, obreado com os prêmios, nós temos a taxa de câmbio que numa condição normal, sem os políticos fazendo as bobagens que fazem lá em Brasília, o dólar deveria estar abaixo do seu 5 aí. Boa. Muito boa análise, Marcos Araújo, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco, volte sempre Marcos. Obrigado, tenha um bom assar para todos aí, bons negócios. Valeu, abraço. Tá aí Marcos Araújo aqui com a gente no Notícias Agrícolas analisando o mercado. Chicago uma realidade, mercado interno ou outra, pressão por aqui vem dos prêmios, que nesse momento são negativos, mas ainda assim o Marcos fez as contas e a margem operacional do produtor brasileiro de uma forma geral, óbvio que isso foi um exemplo, a realidade é individual, cada produtor tem a sua conta aí, mas de maneira geral, exemplificando o mercado, as margens são positivas. Não são tão positivas quanto no ano passado, mas por exemplo, ele contou para a gente que em Sorriso, lá no Mato Grosso, apesar de todo custo logístico, todo aumento de custo de produção, existe ainda uma margem operacional positiva de 26%, e em Maringá essa margem é de 35%. Ele citou Goiás também, fora do vídeo, que está em torno dos 32%, ou seja, uma margem positiva ainda para os preços da soja, mas longe dos resultados obtidos do ano passado. Mas o Marcos trouxe como opção uma estratégia, está com medo da soja reagir lá no segundo semestre, de ter algum problema na safra americana e as cotações que hoje tem uma diferença de mais de um dólar por bushel em relação ao preço de hoje com o preço lá de novembro, você pode ver esse mercado reagindo lá na frente, então, você pode fazer um seguro de alta usando as opções. Então, são ferramentas que podem te ajudar a administrar esse momento de incerteza e, obviamente, manter você aí no mercado, participando e, principalmente, garantindo margens positivas aí para a sua soja. Está certo? Daqui a pouco a gente volta, mas antes, deixa eu passar aqui a finalização dos preços. Vamos ver o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. Olha aí, vamos atualizar? Acho que tem mais uma atualização para acontecer aí, vamos ver? Ah, isso aí, vamos lá. Março, 15 dólares e 39 centos por bushel, perdendo 9 pontos mais 25, a mesma perda para a Maia que fechou a 15 e 34. O julho, 15 dólares e 27 centos por bushel, 9 e 25 de queda também. O agosto fechou a 14 e 94, queda de 6 pontos e meio. Vamos ver o milho, também no vermelho, março 6 e 74, 6 e meio de baixa, maio 6 e 74 também, queda de 6 pontos mais 25. O julho 6 e 64, perdendo 5 pontos mais 25. E o setembro 6 dólares e 7 centos por bushel, uma queda de 5 pontos. E para finalizar, a gente tem o trigo, trigo também perdendo bem hoje, março perdendo 14 pontos, a 7 e 36. O maio 7 e 50, queda de 12 pontos, quase 13. O julho 7 dólares e 56 centos por bushel, 12 e 25 de baixa. E o setembro 7 dólares e 66 centos por bushel, 11 e meio de queda. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas.